Chora A A É A É E A A A A A A A A Eu quero amar Papai sambou, papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiu Papai sambou, papai sorriu Papai quebrou quando as cadeiras sacudiu Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar E o torcumbone O torcumbone E o torcumbone E o torcumbone É melhor ser alegre do que triste Energia gostosa que ousa que eu sou Então sai de barba no coração É preciso amor e muita agradeça É preciso amor no coração E o torcumbone E o torcumbone Se tá gostoso 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 Só gostoso Se tá gostoso Se tá gostoso E o torcumbone E quebrando, que 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 que quebrando, que 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 quebrando, que 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 quebrando, que 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 quebrando, que 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 quebrando, que 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 A Sampadinha do Negão E quem não gosta do samba, caia na quebrança e não é mole não Samba, outro mundo samba, caia na quebrança E só sai de bomba do povão Dá uma quebradinha do negão A Sampadinha do Negão A Sampadinha do Negão Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Tem na costa do samba, caia na quebrança e não é mole não Samba, outro mundo samba, essa é a bomba, essa sai de bomba do povão Dá uma quebradinha do negão A Sampadinha do Papai A Sampadinha do Negão A Sampadinha do Papai A Sampadinha do Negão Oi menina bonitinha do cabelo Compre um alizante pra ficar legal Se o alizante não dê jeito dele Esse bom mostra que o mundo vai melhorar Fica bonitinha do cabelo Compre um alizante pra ficar legal Se o alizante não dê jeito dele Esse bom mostrava Escova, 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 escova Cê tá um enxão Escova, 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 escova Dá uma Sampadinha do Negão Samba, música popular brasileira Tá no corpo, na giga, na veia E é só se balançar Samba, música popular brasileira Tá no corpo, na giga, na veia E é só se balançar Se sai de bomba do povão Se sai de bomba do povão E a viola Samba Todo mundo Samba, é o Samba, é o Samba Se sai de bomba do povão E a viola Samba, é o Samba Samba, é o Samba E a viola Samba Tá, é, tá, 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 Samba Samba, sã, 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 sã Tá, é, tá, tá, Samba, tá, Nino Samba, 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 samba Está deixando essa morena vir comigo assim Quer vir Samba, quer vir Samba Chega pra curtir Nessa suingueira É madeira de dar em dois Alegra no trino queima Tem um show de quebradeira No remelejo de gado do corpo Esse swing não existe, é o exigual Porque não sai de bomba, meu bem Tem um carinho especial por você Por isso, meu bem Quebra no momento eu quero queira Está deixando essa morena vir comigo Quebra em Samba, mixed Quebra em Samba, mixed dropped Quebra em Samba Quebra em Samba, mixed Quebra em Samba, mixed Tá deixando essa morena vir comigo assim Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Sobra, meu viola Vai te voar Meu original É pipipito, pipipito, é da viola Ela não quer saber de nada É da viola assanhada Olha, tu quer saber de nada Viola assanhada Ela não quer saber de nada É da viola assanhada Vai te voar Vai, vai, vai 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 1, 2, 3 E ele diz que é o cara, mas só compra roupa na Lapa Ele só compra roupa na Lapa Ele só compra roupa na Lapa Sai de novo! Vai chorar! Vai chorar! Chore na minha... Chore na minha... Chore na minha... Chora aí! Vai chorar! Chore na minha... Chore na minha... Chore na minha... Deixa eu falar... E torcedores do Bahia aqui hoje? Torcedores do Bahia, tem aí? Torcedores do Vitória, tem aí? Torcedores do Flamengo, tem aí? Tem vocês hoje? Torcedores do Palmeiras, tem aí? Tem aí? Tem aí? Já vi que a torcida do Corinthians... Bahia e Vitória pra dominar hoje! E a torcida do Bahia dá um gritão! O Bahia tá legal! E a torcida do Vitória dá um gritão! Somos da turma trigo, somos a voz do campeão, somos o povo do clamor, ninguém nos vence vibração, vamos avante esquadrão, vamos serás o vencedor! Vamos por isso, vamos conquistar! E toda essa voz tem seu amê! Eu sou da Vitória! E eu sou... E eu sou... Com nome da história, eu sou Vitória! E eu sou... Com grito de glória, eu sou Vitória! E eu sou... Fica calado no canto Vai chorar, vai chorar Chore na minha Chore na minha Chore na minha Chora aí Vai chorar, ei, ei Chora Chora na minha Pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria Pode chorar de tristeza Pode chorar de alegria Chore na minha Chora aqui na minha Chora aí Chora aqui na minha Chora aí Sai de Bamba atualizou Foi pro Tik Tok Sai de Bamba Chore de Bamba Chore na minha Chore Vou botar, ei, vou botar, ei Botei, botei na 1 Botei na 1 Na 2 de verbo Sai de Bamba Eu embalei Eu embalei Com cobertura de doce de leite Mais um tempo passou E o sofante derreteu Já toda lambuzada Olha só o que aconteceu Ele veio no tempo, passou Com cobertura de doce de leite Mais um tempo passou E o sofante derreteu Já toda lambuzada Mas o que aconteceu Porque eu vou passar ali Vou passar ali, vou passar ali Paralisa a sua barriguinha, passar ali Vou passar ali, vou passar ali Paralisa a sua barriguinha, tá ali Toda melodinha Tá toda melodinha, tá toda... Vou passar de novo Vou passar ali, vou passar ali Vou passar ali, vou passar ali Paralisa a sua barriguinha, tá ali Toda melodinha, tá toda melodinha, tá toda... Vai de beber, deixa o bebê de novo Vai de beber, deixa o bebê de novo Vai a primeira é rapidinha A segunda demora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai E na hora H, que é gostoso É muita pressão que o papai fica, meu Na hora H, que é gostoso Depois da pressão E o papai fica louco Não é precoce, não 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 Me dá um beijo bem gostoso Eu te peço por favor Eu te peço por favor Vou passar ali, vou passar ali É muito cuidado Vejo o bebê de novo Vejo o bebê de novo Vejo o bebê de novo A primeira é rapidinha A segunda tem nada Vai, vai, vai Acelera, a zoadinha Sai de casa E bora mais Acelera Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acelera e vai É original E joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima 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 Que tá casado, fique em casa e os soprenos comemora Tchau pra quem namora 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 Solta o bumbo, solta o bumbo, solta o bumbo Eu disse, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha, joga a mão, joga a mão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Que tá casado, fique em casa e os soprenos comemora Tchau pra quem namora 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 Vitória Tchau pra quem namora Tchau Tchau Joga pra quem namora Joga lá embaixo Tchau pra quem namora Joga Joga a mãozinha pra cima Tchau 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 O ator de whisky com todo o pitbull pra do pão Pusca a melondela Pitbull e leva Pitbull e leva Pitbull e leva Pusca a melondela T дав luimi Você fica toda sanhadinha Desculpa Desculpa o boneco Desculpa o boneco Bunco Bunco Desculpa o boneco Desculpa o boneco Desculpa o boneco Desculpa Vai 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 Enche Enche Ou Enche Encha Encha Encha, encha Vai me deixando, vai me deixando lá Encha, encha Vai me deixando, encha Deixa eu botar a mulher até se você Encha, encha Fica toda sonhadinha Encha, encha Deixa ela acabar o neto Deixa ela acabar o neto Deixa ela acabar o neto Descana que a boneca 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 Deixa o local, meu peço em você Deixa o local, meu peço em você Isso é bem fácil Agora Sai de burba Depois a violeira te roubrar Baixa, 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 baixa Baixa, 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 baixa Baixa, 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 ba Para não calcanhar e pintar Pra subir, só pesando pra mim Pra não ter pra mim assim Assim, 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 assim Assim, 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 vai Vira, 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 vira Vira, 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 vira Assim, 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 vai Sabem que te desejo E canta pra este gostoso Para ser um bom pai E nasci, não, 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 pai E nasci Olha direita, esquerda É bola Direita, esquerda É bola Direita, esquerda É bola Vai 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 E nasci Pete 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 Não bota o pé, não bota o pé, não bota o pé E não devo fé no pivete Não devo fé no pivete Não devo fé no pivete Sai de boa, é a origina Vida Sai de beautiful É a origina Bora balançar isso aí agora Vamos balançar, vai Vamos balançar, vai Um, dois Um, dois, três Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu metei você vai se jogar Ele disse que você ia quebrar Diz que ia mexer E a sempar E sair de trás da bola pra você E a quebrar E a mexer E sair de trás da bola pra você Quando eu vencer, você vai se jogar 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 Se joga, vai Balança, chumar Tome aí, tome aí Tome aí Tome aí Bate palma pra Nina aí, gente Tava tudo quieto Não aparecia Tudo caladinho Não acalmaria E de repente, olha quem chegou Tava tudo quieto Que essa sorra te leva Eu quero ver chumar se balançar Bora balançar, chumar Ação, ação Chegou o sangue no bate-né, pô legal Ação, 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 ação Chegou o sangue no bate-né Ação, 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 ação Chegou o sangue no bate-né, pô legal Ha賞, 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 ha賞 De nada pra ser 없어 Oh, ei, não pare não, não pare não E pôrra, e pôrra Bora balançar chovado, quero ver ninguém ficar parado Bora balançar, vai Ha賞, ha賞 Chegou a Cribba, mas te leva o negócio Ha賞, 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 ha賞 Chegou a Cribba, mas te leva Tava tudo quieto Não amarizia Tudo caladinho Com uma calmaria De repente olha quem chegou Graça de bala original e salvador Levanta e fica lenta Que essa zona te leva Bora balançar Bora balançar, vai Arrastou 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 Chegou um semi pra batir Arrastou 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 Olha o seu badu Arrastou 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 Um, dois, três, zero Vai de favor É, é, é É assim Fabinho Se me chamar Eu vou Então vem aqui Então diz que vai fazer Que vai fazer Que vai fazer A sacanagem que onde ande é o que vai fazer Que vai fazer Que vai Bola É, 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 é Vá de, é, é, é Bem gostoso Bem gostoso Quem gostou, quem gostou Quem gostou, quem gostou Quebra mãe, quebra mãe Quebra mãe Quebra, quebra Quebra Igual assim, tá bom Quero ver o seu corpo remexer Você vai subir Vai descer Tá bom, quero ver o seu corpo remexer Você vai subir Quem gostou 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 Você pega, machuca, nascentes, ama depois de amar Machucada de amor não dói De amor não dói De amor não dói Machucada de amor não dói Não dói Você machuca o meu sentimento Eu sei que você gosta, é da pegada forte Se entrega em manhã, sem nadainha, eu sei que seu Deus pode Eu sei que você gosta, é da pegada forte Se entrega em manhã, sem nadainha Eu sei que você gosta, é da pegada forte Machuca, 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 machuca Se você pega, machuca, nascentes, ama depois de amar Machucada de amor não dói Machucada de amor não dói Machucada de amor não dói De amor não dói De amor não dói De amor não dói Você Você Fora pra dentro Eu te machuco de fora pra dentro Eu sei que você vai de fora pra dentro Vou perguntar uma coisa pra vocês aqui Tem várias pessoas solteiras aqui, não é isso? Cadê o grito das pessoas solteiras aqui? Homem, mulheres, solteiros Cadê? Levanta a mão pra eu ver Tem mulheres casadas, namorando, enrolada Aqui tem 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 A pergunta é a seguinte Você tá solteiro Você tá solteiro Tá solteiro? Você tá solteira Tá solteira, mas não tá sozinha 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 Não tá sozinho, eu vou, vou te vagar com manhinha Eu vou te vagar com manhinha A pergunta é a seguinte Alguém aqui já foi amante? Gostei da sinceridade, uma sincera Alguém aí do camarote já foi amante? Tem que ver Já foi, é passado, já foi Já foi Sem saber Às vezes até sabia Sem saber, tudo bem Já foi Já foi, é passado Agora, atual Alguém aqui é amante? Tem que ver Eu Eu sou amante Eu amo a minha banda Eu amo a minha banda O sentido era pra ser esse, né? Quem ama é amante Mas não é assim, infelizmente Mas não é assim, infelizmente Aí mudou Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você me amar Eu vou pedir pra você me amar Porque eu te amo Porque eu te amo E aí? Amante quer bem ou quer mal? Depende 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 De quem tá me perguntando Depende Já te falei Já te falei O nosso lance é perigoso Nos envolve Nos envolve amor gostoso Mas a gente não canse Enquanto a gente está junto Você quer que o tempo pare Até que a morte nos separe Eu vou resistir por você Cuidado, Ian Hoje o tempo tá mudado Vida de amante Não é de casado Ouço o que eu vou te dizer Cuidado, Ian Hoje o tempo tá mudado Vida de amante Não é de casado Ouço o que eu vou te dizer Nós somos amantes Amantes, 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 amantes Amantes, amantes, amantes Depois é tchau A fila anda A fila anda, meu bem Não vai se apegar Assim que você sair Outra entre seu lugar A fila anda, meu bem Não vai se apegar Assim que você sair Outra entre seu Não sou amante Amante, amante Eu sou amante Depois é tchau Tá tchau Tá tchau, vai Eu sou amante Cuidado, Ian É original Pegou? Gente, deixa eu passar aqui pra vocês Nossas redes sociais Pra quem não acompanha Tá certo? Banda Sai de Bamba Acompanha lá Nosso Instagram E todas as plataformas digitais Streamings Pra quem quiser contratar Levar o Sai de Bamba Para a sua cidade Para a sua festa Para a sua casa A gente toca Aniversário de cachorro Casamento Casamento Formatura Aniversário de cachorro De criança Da porra toda 719-9284-5424 E 719-919-919-2520 Vou repetir, viu 719-9284-5424 E 719-919-2520 E 719-919-2520 Sai de Bamba É original Tô só de caça De boa postura De calma Observando tudo Com o meu copo na mão Grave tá batendo Tem rabeta Balançando Tem maluca Dica pra dentro Pegar visão O Marcelo até faze Uma crescita A mina O que é pra escata Mendes que um não é não Leão na favela Ganha-se pressuado E bebida A vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo Arrabe tá batendo E o porta que abriu Vai no chão Sai de Bamba Vai no chão 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 Tô só de caça De boa postura De calma Observando tudo Com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maluca De quebrada Então pega a visão O Marcelo até manda Embarca é Santa Mira O reto já tá metido Não é não É senhora na favela É sempre suave Tem que virar vontade Muita diversão O grave tá batendo E a rabeta balançando O coro tá com medo E o pau né quebrar E o pau Né quebrar E o pau né quebrar Vai no chão Vai no chão Fora a Faia Vai no chão Sai de cima Vai no chão Vai no chão É aqui Vai, Vai Vai no chão Vai no barra Sai de cima É söyle Vai no chão Vai no chão B, vai no chão B, vai no chão A, 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 que puta Tá ok, tá chapado Então joga tudão Vem que vem, sai de bamba Em maior pressão Tua marquinha de viking Dá maior tesão Quero ver Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Então toma, 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 toma Faz ae, brisa ae Hoje é a noite do prazer Faz o fim e sem fazer Pode até subir e descer Pode vir, toma, bora, bora É que tô, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, então toma Toma, 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 toma Então toma, toma, toma Sai de boa É original Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Suíga sai de boa Sai de boa É original É original Alô, voltou Caiu no meu papi Minhas coisas no Todo mundo gostou Vou botando com carinho Filma, filma, senta e bota Fica de quadrinho, bota, bota Filma, filma, senta e bota Fica de quadrinho, bota, bota Fica de quadrinho, bota, bota Filma, 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 filma Alvara Showbite Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vou botando, ô, batando Viu no meu papi Aí ações, ações, tô botando gostosinho, boto com carinho Filma, filma, senta e bota, 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 bota Bota, 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 b Vai de bambu 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 Que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Tá bonito, tá bonito Oi, menina bacana Que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Agora é com vocês Agora é com vocês Fiquem loucos, te abor Estou perdido de amor Do jeito, do jeito tu sai Esse é o site de bamba original Esse é o site de bamba original Esse é o site de bamba original Eu preciso segurar Essa onda que quer me afogar Eu preciso segurar Essa onda que quer me afogar E foi um beijo, e foi, e foi no beijo que a morina me deu Foi no beijo que a morina me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi num abraço que a morina me deu Foi num abraço que a morina me deu Foi nesse beijo que aconteceu Vai, menina bacana Que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana Que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Com vocês, com vocês, com vocês Alfaia, alfaia, alfaia Fiquem loucos Alfaia, chupam Maravilha, que lindo, que lindo Estou perdido de amor De amor, de amor Vem, 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 vem Esse é o site de vamba original E esse é o site de vamba original